Mata por pessoas Aí o acesso vai de 100 mil gavetas Que é a morte Bota que eu mato Bota uns gritos Aaaaah Pô Mario, aquele negócio tá lá Pra Ainda bem que nós estamos aqui no topo do morro A nuvem passa do nosso lado mas não passa em cima É Olha Como ela vem Show de bola, né Olha as varinhas de chuva e Florianópolis Mata 500 mil Foda Acesso, um milhão de acessos Bota em português e inglês É Você sabe que o YouTube paga, né Acima de dois mil acessos Eles oferecem royalties Ah Acima de dois mil, né É Só bem Eles vêm assim prazo de tempo, né Ó Dá pra ver minha casa daqui, ó Vendo ela lá O prédinho É É Nem aquele verdinho Vou fazer o curso de parapente, cara Nossa, loucura, hein Eu acho legal Decidi, cara Tem um amigo germano Conheço germano Surfe de peito não Ele era pneista também Quer dizer Não sei se ele não pratica Outra pessoa vai dar uma briga Show de bola Aqui em Florianópolis Com meu amigo Mário E a chuva lá atrás Passando do lado, né Ah, tá se espalhando Agora tá chovendo no mangue ali também É, agora a água começou a cair no mangue E eu acho que ela tá vindo pra cá E a gente vai se molhar Só vamos fugir dessa chuva Não Vamos sair pela lá da tangente Tchau chuva de Floripa Tchau